Descubra o poder transformador nas páginas desse livro, Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos, de Luiz Hermínio. Entre no reino da sabedoria e descubra a verdadeira natureza da riqueza. Eu sou Boaz Guedes e esse é o canal Aprendendo Inteligência. Se você não é um inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e ajude esse canal a crescer. Existe uma retribuição garantida por todo esforço existente nessa vida e Deus está com ela nas mãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58 Deus jamais deixa um soldado valente sem os despojos de guerra. O propósito é o combustível que nos leva à promessa. Não podemos realizar nenhum feito sem propósito. É necessário nos movermos em direção a uma promessa. Na terra, à medida que o tempo passa, tudo fica mais velho e se consome. Mas no céu, quanto mais o tempo passa, tudo fica cada vez mais vigoroso, ativo, terno e belo. Tudo o que Deus nos dá nessa vida é para movimentar. O dinheiro não serve para o acúmulo. Se ficar parado, ele desvaloriza. Ele é fonte de investimento e renda. Em Deus, a soma egoísta diminui, mas a divisão entre os seus filhos multiplica. Quando cito recursos, não estou me referindo somente à moeda corrente. É tudo o que Deus nos dá, como o tempo, os dons, os talentos, a saúde, a educação, a cultura. Coisas que podem abençoar vidas e edificar o reino de Deus. A unção de Deus não tem um preço em dinheiro. Se tiver um preço em dinheiro, é porque já perdeu valor. Devemos evitar a armadilha do evangelho prosperocêntrico e seguir o evangelho cristocêntrico. O justo viverá pela fé e não pelo dinheiro. Recompensa financeira é resultado em nossa vida de obediência. Existe uma diferença entre honra e obediência. Obediência é uma atitude externa. Honra é uma atitude interna. Toda riqueza que não cumpre o seu propósito só atrai perdição. Riquezas terrenas não impressionam a Deus. Salomão construiu o templo mais lindo de todos os tempos. Uma beleza gloriosa. Porém, não estava mais servindo ao propósito que é gerar corações rendidos ao Deus verdadeiro. Deus, então, ordenou que Nabucodonosor o destruísse. Corações devotados são a maior riqueza do reino de Deus. A promessa está na honra, não apenas na obediência. Se quisermos herdar as promessas terrenas e eternas, precisamos aprender a honrar a Deus. Nossas expectativas não podem estar na glória que vem dos homens e no reconhecimento popular. Elas precisam estar em Deus e nas suas promessas. Popularidade na terra não significa popularidade no céu. Nossa estratégia como igreja foi garimpar ouro no lixo. Investir onde ninguém estava investindo. Por isso fizemos a casa de recuperação de drogados e o restaurante comunitário. Para que fôssemos uma referência a quem não tem um modelo a ser seguido. O galardão que recebemos é de Deus e não dos homens. Se não formos fiéis nas riquezas injustas, como Deus nos confiará as verdadeiras, Deus quer colocar o nosso coração em coisas sólidas, que não são dessa terra. Deus trata as motivações do nosso coração. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24 Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, 1 Interessante que esse texto fala de um processo de plantio às margens do Nilo. O pão nesse contexto são as sementes. Os agricultores jogavam suas sementes nas áreas férteis próximas ao rio. Este enrigava a região com a sua capacidade de gerar vida. E o plantio acontecia enquanto a cheia estava ocorrendo. À medida que a água baixava, os primeiros indícios da safra já apontavam, indicando que a colheita seria farta. Prosperidade é necessário ter uma visão de longo alcance e vislumbrar um lugar diferente em Deus no futuro. É incrível que a Bíblia fala em dinheiro mais de duas mil vezes em seus 66 livros. Existe uma razão espiritual para tanto. O Senhor sabe que a maneira que cuidamos das coisas terrenas é a maneira que vamos administrar as coisas celestiais. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração.